O GPA trouxe com a marca Chef Time uma nova experiência para o mercado de entrega de refeições. Foi criada uma caixa em formato de cesta de piquenique com produtos frescos e de qualidade, para ajudar as pessoas a preparar refeições mais sofisticadas, sem dificuldades nem desperdício. A proposta foi oferecer opções de cardápio nas lojas da rede, com ingredientes selecionados na hora, enquanto as pessoas fazem suas compras. Temperos e condimentos são pesados e acondicionados em copos e potes de papel cartão selados com tampas do mesmo material. Ingredientes menores e temperos em sachê são inseridos em cartuchos de papel cartão composto com 40% de fibras recicladas e 30% de fibras recicladas pós-consumo. A mesma embalagem precisava garantir que tanto produtos congelados como itens frescos se mantivessem íntegros e com suas características intactas. Para isso, foi criada uma divisória interna com a tampa da caixa separando produtos secos e frescos dos congelados e resfriados, que são acondicionados em um saco térmico. Apoio 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 Apoio